Música Bastante, porque foi uma data muito importante em 1995 para a gente e principalmente voltar a General Severiano e rever os torcedores, rever os companheiros de clube é extremamente emocionante é demais poder vir aqui e ser abraçado as pessoas agradecerem o título tem pessoas que tinham 5 anos, 8 anos na época e relembro dos jogos, relembro dos gols é muito bacana, eu fico muito feliz